Vamos lá para mais uma resenha no canal, agora é só alegria, a situação do Bruno Henrique é mais um motivo para os torcedores do Flamengo ficarem felizes e comemorarem. O Veneca Zagrande trouxe a informação de que o jogador será relacionado para o jogo de amanhã e ficará no banco de reservas, à disposição do técnico. Ele já está treinando normalmente e voltando à forma física. É uma ótima notícia para os fãs do jogador, que é um dos favoritos da torcida rubro-negra. Além disso, foi mencionado que o Flamengo está considerando renovar o contrato do jogador por mais um ano, para dar tempo para ele se recuperar completamente e retornar ao seu melhor desempenho. O Bruno Henrique é um jogador muito valorizado pelo clube, devido à sua entrega, raça e resultados esportivos. Se for possível, o Flamengo gostaria de mantê-lo no time por mais tempo, oferecendo-lhe um contrato mais longo. Seria emocionante ver o Bruno Henrique voltar a jogar e fazer um gol, especialmente num momento importante como o final do jogo ou de uma final, pois ele é conhecido por ser o rei dos clássicos. A torcida rubro-negra certamente espera por uma grande atuação do jogador e torce pela sua rápida recuperação. Qual é a sua opinião sobre a volta de Bruno Henrique? Se vocês estão felizes. E nação rubro-negra? Deixe em seus comentários e vamos fortalecer o mendão. Deixe também aquele like e se inscreva no canal. Obrigado pela audiência. E já vamos deixar também para você outro vídeo na tela, com outra notícia quentinha para vocês. Agradeço pela audiência e trarei qualquer novidade em primeira mão.